Eu cheguei e bati na porta A janela abriu, eu dei um beijo nela Que ninguém não viu, ninguém não viu Ninguém não viu quando a janela abriu Eita, nós! Abraçado como eu venho, entramos na cozinha Eu dei um beijo nela, ela é bonitinha Abraçado como eu venho, entramos na cozinha Eu dei um beijo nela, ela é bonitinha É bonitinha, é uma gracinha, é bonitinha Nós beijamos na cozinha Alô, Mato Grosso Semana que vem tamo chegando por aí Alô, Bras Norte Alô, Nova Mutu Alô, Cuiabaí, Básia Grande E o Leãoense Despedido, meu benzinho A janela fechou Foi embora achonado Meu amor chorou Despedido, meu benzinho A janela fechou Foi embora achonado Meu amor chorou Chorou, 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 chorou Chorou, 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 chorou É no KM da saudade Meu bem, eu vim pra te ver Estou aqui do seu lado Pra chegar até aqui Atravessei dois estados Foi Goiás e Mato Grosso Em dois dias bem rodados Isso é falta de juízo De um coração apaixonado Foi três mil KMs que eu dirigi Embriagado E um amor em chamas Que me deixou espaziado No meu peito No meu peito tinha um GPS No meu peito tinha um GPS Programado Foi três mil KMs que eu dirigi Embriagado De um amor em chamas Que me deixou espaziado No meu peito tinha um GPS programado Pra encontrar você, morena, bonita, flor do cerrado No Estadão de Rondônia, já te via do meu lado Encostada no meu ombro, teu rosto no meu colado Eu não dormi no volante, mas eu sonhei acordado Isto é falta de juízo de um coração apaixonado São três mil KMs que eu dirigi e embriagado De um amor e um chamas que me deixou extasiado No meu peito tinha um GPS programado Pra encontrar você, morena, bonita, flor do cerrado Eita, nós! Eita, nós! Música 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 Música